Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar mais alguns exercícios para recuperação pré-aliviador de canelite. Então fica comigo e não perde essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, no vídeo anterior, você pode acessar ele clicando aqui no link da tela, que deve estar aparecendo para você ou se não estiver aparecendo, dá uma procurada aqui no canal que a gente tem uma playlist e também tem nos vídeos enviados ali, nos vídeos que tem aqui no canal, você vai encontrar o vídeo anterior e os próximos também que eu vou falar sobre canelite, então exercícios para aliviar a dor da canelite. No primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu falei bastante sobre alongamentos para ajudar a aliviar a dor e hoje a gente vai passar alguns exercícios que já vão além um pouco do alongamento, a gente já vai começar a fortalecer essa musculatura para começar a ter um pouco mais de liberdade para fazer o movimento, para começar a ter mais funcionalidade no dia a dia, tá? Mas lembremos sempre que se você está com uma dor específica, algo que você não consegue realizar suas atividades de vida diária e está muito difícil, procure um fisioterapeuta, procure um médico para fazer uma avaliação em você, para que você possa reabilitar isso o quanto antes e voltar a fazer suas atividades de vida diária. Aqui a gente dá algumas dicas, né? Um start para que você possa começar a fazer e procurar o serviço que você precisa, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é um que a gente já fez no vídeo anterior, que é começar a fazer uma massagem ali em cima dessa musculatura. Então, começa fazendo essa massagem ali do começo, né? Então, essa musculatura aqui é do lado aqui da canela, então esse osso da canela aqui, a tíbia, né? Esse que está bem exposto, você pega essa musculatura um pouquinho para o lado aqui, ó. Então, você começa forçando ali um pouquinho sobre o músculo, lá de cima e vai até lá embaixo. Tenta encontrar qual que é o ponto mais doloroso ali, né? Talvez seja mais aqui em cima, normalmente é nessa região aqui, né? Nessa parte mais de cima, mas muitas vezes ela pode até irradiá-la para baixo. Então, investe um pouquinho de tempo ali, você pode usar a parte de trás da mão para ir fazendo essa massagem, essa liberação, tá? Que vai ajudar bastante a não só aliviar a dor, mas começar a ativar a musculatura, né? Começa a aumentar o fluxo sanguíneo nessa região, já ajuda a mediar ali esse processo anti-inflamatório que o exercício físico, né? E a terapia manual, por meio dessa massagem aqui, pode realizar, tá? Outra estratégia é fazer esse mesmo princípio, só que com uma bolinha. Eu vou pegar aqui, ó, essa bolinha, que é uma bolinha de tênis bem antiguinha que eu tenho. Você pode pegar uma bolinha de tênis, uma bolinha de frescobol, uma bolinha de beat tênis, qualquer outro tipo de bolinha que você possa utilizar para fazer esse movimento, ó. É o mesmo princípio, né? A mesma ideia da massagem, só que agora com um instrumento auxiliar ali, que vai me ajudar nesse processo. Então, eu posso fazer desde aqui de cima até lá embaixo, ó, rolando ela e eu posso voltar, né? Mas o ideal é sempre lá de cima até lá embaixo. Posso ir fazendo vai e volta, tá? Até lá embaixo. Esse mesmo movimento. Posso ir fazendo movimentos circulares também, que é muito bom. Então, encontra ali onde está o ponto mais doloroso, investe alguns segundos ali para fazer esse movimento, tá? E aí vai liberando, vai aliviando as dores, tá? Então, você pode fazer isso tanto da massagem só com os dedos, né? Com a mão, como com a bolinha. Você pode fazer três minutos cada uma, cinco minutos com a mão, mais cinco minutos com a bolinha, né? Não adianta você imaginar que você vai fazer um minuto e vai aliviar suas dores para sempre. Não. Se está um processo inflamatório ali, você precisa investir um tempo de exercícios, de alongamento, de terapia manual, como essa aqui, tá? Porque se você for fazer uma sessão de fisioterapia, você vai ficar quase uma hora lá fazendo. E você vai precisar de vários dias, várias semanas. Então, não é porque você está fazendo em casa que você vai fazer uma vez e milagrosamente vai curar. Não, né? Você vai precisar investir tempo. Então, investe ali três, cinco minutos fazendo essas estratégias, tá bom? Agora a gente vai começar a fortalecer um pouquinho mais específico essa musculatura. Então, você vai deixar a perna ali também, né? Igual estava na visantilha. Só que com o pé agora um pouquinho mais suspenso, tá? Então, o pé ali para fora do sofá, aqui no meu caso. Você pode fazer na cadeira, na cama, né? Onde você preferir. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar puxar essa ponta do pé para cima. Então, você vai puxar a ponta do pé para cima e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Perceba que vai começar a queimar um pouquinho essa musculatura aqui, tá? Então, a gente vai começar a fortalecer. E esse exercício é isométrico, né? É um exercício que ele vai promover força sem precisar fazer o movimento com o sentimento ali, que é o que a gente vai fazer em outros momentos, em outros exercícios, tá? Mais uma vez, ó. Puxa e segura, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa. Descansa um pouquinho, né? Começa a queimar um pouquinho, começa a fadigar até a musculatura, mas é muito bom que você consiga fazer esse exercício. A gente vai fazer aqui duas vezes dez, né? Essas duas vezes que a gente fez. Mas se você conseguir, você já pode fazer três vezes dez, pode fazer mais de uma vez no dia esses exercícios, tá bom? O próximo que a gente vai fazer vai sentar agora de normal, com os pés bem apoiados no chão. E aí o que você vai fazer? Vai colocar o seu pé um pouquinho para frente e aí você vai puxar a ponta dos pés. Faz com os dois juntos, ó. E aí vai levantar e baixa. Vamos lá, ó. Puxa e baixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa. Vamos fazer com os dois para ir reequilibrando a musculatura das duas pernas ali, tá bom? Vamos fazer mais uma vez lá. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, a mesma coisa, a gente vai fazer duas vezes dez só para ensinar, para você pegar bem ali o movimento, tá? Então essa é a ideia. Você consiga fazer esse movimento duas, três vezes dez. E conforme você vai sentir que está fortalecendo, que está melhorando, você vai aumentando, tá? Então a gente começa em exercícios mais simples e vai avançando até aqueles um pouco mais complexos. E aí o último que a gente vai fazer hoje, você vai fazer sentado. Você vai sentar na meiradinha da cadeira, do sofá, da cama onde você estiver sentado. E aí você vai colocar o seu pé um pouco para trás, ó. E tenta colocar a ponta do pé, o peito do pé apoiado no chão. E aí você vai tentar deixar esse pé, o peito do pé apoiado no chão. E você vai simplesmente ficar nessa posição, tá? Então tenta manter o corpo mais reto possível e o pé lá, tá? Não adianta você ir completamente lá para frente, tá? Então tenta ficar o mais alinhado possível e o seu peito do pé apoiado no chão. E aí você vai fazer o alongamento desse musculator. Se estiver muito desconfortável, fica dez, quinze, vinte segundos. Mas se estiver ok, se estiver suportável, tenta ficar um minuto direto ali nessa posição, tá? Então você pode fazer isso nessa posição aqui, ou você pode fazer como a gente fez na semana passada, né? No vídeo anterior, quer dizer, que foi de ficar sentado nessa posição aqui. Mas aqui a gente traz uma variação desse mesmo exercício, que pode ser aqui com o pé apoiado nessa posição, tá bom? Então tenta acumular um minuto. E recomendo que você faça também com as duas pernas. Tanto aquela que não está machucada, porque ela vai ajudar a ficar mais equilibrada. E você vai conseguir fazer os exercícios cada vez mais equilibrados com os dois membros ali de uma forma mais adequada. E aí, deu certo para fazer? Como é que foi? Coloca aqui nos comentários se deu certo ou se não deu certo, se foi bom, se não foi bom. Se conseguiu, se não conseguiu, para eu saber como que eu posso melhorar para os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte o vídeo aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E compartilhe esse vídeo que você vai estar me ajudando bastante a continuar trazendo informação relevante e de qualidade. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.